Cooperativas Agrícolas e Produtores Individuais no município do Icolibengo beneficiaram hoje de insumos agrícolas no âmbito da abertura da campanha 2024-2025 numa iniciativa do FADA. 14 beneficiários foram contemplados com tratores, charruas e outras máquinas agrícolas para o alargamento e desenvolvimento da agricultura com o financiamento do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Agrário no município de Icolibengo na abertura do ano agrícola 2024-2025. O sentimento é de grande realização, porque hoje em dia uma agricultura feita na base de instrumentos tradicionais já não se pode tornar competitiva. Eu, como uma máquina dessa, aumento a minha produtividade e ao mesmo tempo diminuo os custos e vou colocar os produtos no mercado a preços baixos, acessíveis, as camadas mais carenciadas. Membros das cooperativas, como a senhora Florença Nana, prometem me dar esforços para alargar a agricultura e contribuir para alavancar a economia nacional. Eu prometo melhorar mais a minha produção e convido toda a mulher de cabida, para que com esse financiamento ajudemos o governo ao combate à fome e à pobreza. Já o senhor Manuel Simões aconselha aos beneficiados para cuidarem dos equipamentos e rentabilizar mais. Sentimento alto e satisfatório. Fico orgulhoso por tudo isso. A partir desta data passarei a fazer muito mais daquilo que fazia. Que cuidem bem o meio e façam aquilo que todos nós precisamos. O vice-governador para o setor econômico reitera que é uma ação que está a ser desenvolvida pelo FADA em parceria com os governos provinciais. Neste caso, o governo provincial de Luanda e as suas administrações municipais estão a trabalhar na perspectiva de que Luanda consiga, de facto, aproveitar o máximo este produto, o serviço que o FADA tem na perspectiva de melhorarmos a nossa capacidade de produção e também melhorarmos o nível de produção e aumentarmos também as terras arábeis que tem em Luanda em termos de produção. A representante do FADA disse que é mais um ato de financiamento à mecanização ligeira da agricultura familiar e que é uma iniciativa do Programa de Aceleração da Agricultura e o Reforço da Segurança Alimentar. Visa facilitar a aquisição dos equipamentos de mecanização via financiamento, nomeadamente tratores, microtratores e motocultivadoras. Hoje, no município de Colibengo, província de Luanda, nós vamos financiar 14 equipamentos a 14 beneficiários e esses equipamentos estão avaliados em mais de 449 milhões de kwanzas. Quais são os requisitos essenciais que as cooperativas ou produtores individuais devem preencher? Nós resumimos em quatro requisitos essenciais. O primeiro está relacionado com a legalização da parcela de terras. O segundo está relacionado com a legalização da pessoa jurídica, ou seja, quer seja um agricultor em nome individual, uma cooperativa ou uma micro e pequena empresa deve estar legalmente constituído. Deve também preencher um formulário de adesão a este produto financeiro e também preencher um formulário de viabilidade econômica. Até a próxima!